E mais uma vez, na hora de tomar café, que não é café, é chá. Bom dia! E para hoje temos brócolis. Antioxidantes, fibras, cálcio, vitaminas A e C. É um alimento perfeito para a minha fase atual, quando eu não estou conseguindo comer quase nada. Então eu preciso me alimentar bem, né? Me alimentar com coisas que tenham nutrientes. De passar pano na cozinha. Bom, gente, mais uma vez enchente na rua de casa. Para entrar nessa água, só correndo altos riscos, né? De pegar a doença e tal. Aqui, ó. Moro aqui. Gente, a gente está chegando aqui já. Moro ali. Ó, gente. De um lado, ali do rio, né? Aí de outro lado. Ali a gente está ilhado, não dá para ir para lugar nenhum. E aí as pessoas têm que atravessar, né? Ó. Tem que atravessar tudo isso aqui. A perder de vista a inundação. E é uma chuvinha de nada, hein? Imagina em março. As águas de março fechando o verão. E a Bia fica toda assanhada com o gatinho. Ó o gatinho, ó. Toda se lamber, nem aí para a Bia. E a Bia aqui, ó. Toda assanhada com o gatinho. O que você acha dessa enchente, dona Elza? É uma catástrofe. E agora? O que a gente vai fazer para... É horrível. Como é que a gente faz para ir no mercado? Só com um barco. Só com um barco, né? A água chega aonde? No joelho. No joelho. E aí a gente tem que enfrentar essa água suja, né? Poluída, que dá doença. Poluída. Pobre sofre. Pobre sofre, não sofre? Perito para a saúde. Não sofre? Complicado. Bom, gente. Hoje eu quero falar para vocês um texto do Carpinejar. Para mulheres que, como eu, estão se aproximando dos 40 ou estão na faixa dos 40. Depois dos 40, o pensamento feminino muda, desembaraça. O sexo não é mais performance, exaustão. É fazer o que se gosta e do jeito que se gosta. É aproveitar 10 minutos com a intensidade de uma noite inteira. É reconhecer o rosto do próprio desejo no primeiro suspiro. A mulher de 40 não diminui o ritmo da intimidade. Pode ler um livro com a intensidade de uma transa. Pode assistir a um filme com a intensidade de uma transa. Pode conversar com a intensidade de uma transa. Ela não tem um momento para a sensualidade. A sensualidade é a todo momento. Tomar o café da manhã não é apenas um desjejum. Tem a sua identidade, o seu ritual. Um refinamento da história de seus sabores. Tomar o café da manhã com uma mulher de 40 anos é participar de sua memória, de suas escolhas. Ela não precisa aprovar nada. Já sofreu separações e tem consciência de que suporta o sofrimento. Já superou dissidências familiares e tem consciência de que a oposição é provisória. Já recebeu fora, já deu fora. A mulher de 40, cansada das aparências, cometerá excessos perfeitos. É mais louca do que a loucura, porque não se recrimina de véspera. É ainda mais sábia que a sabedoria, porque não guarda culpa para o dia seguinte. A beleza se torna também um estado de espírito. Um brilho nos olhos, o temperamento. A beleza é o resultado da elegância das ideias. Não somente do corpo e dos traços físicos. Encontrou a suavidade dentro da serenidade. A suavidade que é segurança apaixonada. Confiança curiosa. O riso não é mais bobo, mas atento e misterioso. Demonstrando a glória de estar inteira, para acolher a alegria improvisada. Longe da idealização, dentro das possibilidades. Não existe roteiro a ser cumprido. Mapa de intenções e requisitos. Há leveza de não explicar mais a vida. Há leveza de perguntar para se descobrir diferente. Em vez de questionar para confirmar expectativas. Ser tia ou mãe, ser solteira ou casada, não cria angústia. Os papéis sociais foram queimados com os rascunhos. A mulher de 40 é a felicidade de não ter sido. É a felicidade daquilo que deixou para trás. Daquilo que negou. Daquilo que viu que era dispensável. Daquilo que percebeu que não trazia esperança. Seu charme vai decorrer mais da sua sensibilidade do que das suas roupas. O que ilumina a sua pele é o amor em si. Sua educação. Sua expressividade ao falar. A beleza está crescida de caráter. Do destemor que enfrenta os problemas. Da facilidade com que sai da crise. A beleza é vaidosa da linguagem. Do bom humor. A beleza é vaidosa da inteligência. Da gentileza. Depois dos 40, não há depois. É tudo agora. Fabrício Carpinejar.